Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, estou aqui hoje com o Stickbox do Edvon, o Edvon entrou em contato comigo pelo WhatsApp, pegou contato aqui no YouTube né, com certeza, e solicitou fazer para ele um controle do Playstation 4, essa versão do controle aqui eu até nem fiz a propaganda dele aí ainda, vocês sabem muito bem, às vezes eu começo a vender o produto aqui e acabo não tendo tempo de fazer o marketing dele aí especificamente, essa aqui é uma versão diferente do que vocês viram aí nos vídeos anteriores, ele é o que eu chamo aqui de versão Full, tem aquela versão Legacy, que precisa do DualShock ligado, parilhado com ele para funcionar nos jogos, tem a versão Wireless, que funciona em todos os jogos em menu, todos os jogos do padrão arcade, e agora eu tenho essa versão Full, que ela é mais barata, que é a versão do Wireless, e tem todas as funções, ou seja, funciona em qualquer jogo do tipo arcade, seja de Loot, Hit Fighter, King of Fighter, Injances, Marvel, funciona em qualquer jogo desses aí, e os jogos também, que são de fase, mas não usam os analógicos, então assim, qualquer joguinho que não use o analógico, você pode jogar aqui no arcade perfeitamente. E aí, não, de novo, tem o time certinho, eu tenho que treinar mais de bom, vocês têm acompanhado o canal, agradeço o Edivan pela compra, agora que eu vou de novo, vocês têm acompanhado o canal, agradeço o Edivan pela compra, agradeço o Edivan pela compra aí, aí o controle dele, confeccionado, os botões, ele escolheu a cor, pediu para colocar dois vermelhos na frente, seis brancos, comando preto, então tá aí, fico por aqui, aquele abraço, valeu!